O cara é engolido e só entra quando o cara assoprar. Se o cara assoprar, sou teu amigo, né? Se o cara assoprar, sou teu amigo, né? Não mostra vocês entenderem, né? Quer dizer, fácil. É chato de fazer isso. Lembrar que se você virar, é o portal dele. Não pode levar o gulado. Não, não, não é com os peores da moça de cagar, não. Eu vou cagar de novo. Não, não é com os peores da moça de cagar, não. Não, não é com os peores da moça de cagar, não. Caga fora das cunas.